O hipnotizador caipira E não tem que nunca mais me entregar uma intimação, entendeu? E você também, que bom Que tal regular uma nota fácil, hein, velho? Falou, Charlie Entregue esta intimação ao Zeca Urubu Você que manda Proibida a entrada Onde está o Zeca Urubu? Eu sou o Zeca Urubu Em que posso servi-lo? Pra você, belezinha Oh, quanta honra Daí Preciso assinar alguma coisa, senhor? Claro Rui, Fernandes Rui, Fernandes Alguma coisa não está certa aqui. Estou ficando piruta. Arrote. Livros usados. Hipnotismo. Influencie os outros e seja o mestre deles. Mesmo que isso não funcione, eu vou tentar. Você está hipnotizado. Funciona! Pegue esta intimação. Você está dormindo. Eu não sou mesmo danado? Você é um cão. Você é um macaco. Agora você é um pica-pau. Eu sou o seu senhor. Sim, meu best. Você tem que me proteger todo o tempo. Você vai ter que me proteger o tempo todo. Você vai ter que me proteger o tempo todo. Você vai ter que me proteger o tempo todo. Música Vem, orelhinho. Aqui está seu homem. E aqui está sua gaita fácil, filho. Multado por praticar hipnotismo sem licença Agora você é um gigante E ele é um misto quente